Hoje, dia 6 de dezembro de 2017, se comemora o dia do extensionista rural. Eu quero aqui parabenizar a todos os extensionistas rurais do Brasil e do meu estado de Rondônia. Os extensionistas dos órgãos públicos, da nossa querida EMATER, da CEPLAC, das outras instituições que trabalham com assistência técnica e extensão rural, da iniciativa privada. O extensionista rural tem exercido um papel fundamental para o desenvolvimento sustentável do setor produtivo no Brasil. Se não fosse o extensionista rural, não tinha chegado a tecnologia no campo, não tinha chegado o crédito ao produtor rural, não teríamos aumentado a produção que hoje temos no Brasil, passando de 230 milhões de grãos no nosso país. Parabéns, você, extensionista rural. Você merece o meu reconhecimento como parlamentar e também como funcionário do ex-território da Secretaria de Agricultura. Vamos continuar essa luta. Vocês merecem o nosso reconhecimento. Parabéns pelo seu dia.